Já não quer mais esperar, é fora de uma O mundo é inteligente, ele já está correndo E aqui é o seu lugar, é fora de uma Volta com o lugar de nada, se volta para a sua mata Já não quer mais esperar, é fora de uma O mundo é inteligente, ele já está correndo E aqui é o seu lugar E aqui é o seu lugar